Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a minha versão de marshmallow, tanto marshmallow cremoso quanto marshmallow de corte, aquele docinho que a gente encontra no mercado. Para quem não sabe, os dois são marshmallow sim, tá? O merengue italiano é chamado de marshmallow. E para não ficar aqui falando, 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 eu vou deixar mais informações sobre o marshmallow ali na descrição. Então quem tiver interesse lê, quem não tiver interesse não lê, vai direto para a receita. Então essa é a minha versão que eu procurei fazer de forma acessível, com poucos ingredientes, sem agar-agar, para todo mundo poder fazer em casa e aproveitar. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Obrigada e até a próxima! Se inscreva no canal! E depois de algumas horas na geladeira fica assim, olha, fica bem firme, tá vendo? E esse é o ponto ideal para você usar. Fica parecendo uma gelatina, tá vendo? Então esse é o ponto ideal. Você vai precisar de 2 terços de xícara de aquafaba, 2 xícaras de açúcar de confeiteiro. Sempre nos vídeos, quando eu falo de merengue, eu digo que pode ser o açúcar cristal, refinado, né? Mas nessa receita tem que ser o açúcar de confeiteiro, tá? É esse aqui que parece uma farinha. Você encontra esse açúcar no supermercado também, ali junto dos outros açúcares. 1 colher de chá de extrato de baunilha, que pode ser essência de baunilha, mas aí você põe bem menos. 1 colher de chá de goma xantana, que eu já falei dela várias vezes, você encontra em lojas de produtos para confeitaria, tá? Dá para comprar também pela internet. Então você vai começar batendo aquafaba sozinha na batedeira, tá? Até virar uma espuma. Você vai usar esse batedor aqui de globo, ou se você tiver aquela batedeira de mão, também serve, tá? Pode bater com ela. Então vamos bater até ela virar uma espuma branca. Então já formou uma espuma, tá vendo? Tá branquinha aqui. Agora você põe a goma xantana e vai acrescentando o açúcar aos poucos. Então aqui eu vou por meia xícara e vou batendo e vou pondo de meia em meia, tá? Sem parar de bater, na velocidade máxima. E depois de alguns minutinhos batendo está pronto. Olha, você percebe que ficou pronto? Quando ele puxa um fio assim, tá vendo? E está bem firme, bem duro, olha. Forma esse fio quando você puxa, tá vendo? Vamos fazer um fio firme, tá vendo? Então esse é o ponto, olha. Bem duro, tá vendo? Bem duro mesmo. Tem uma travessa quadrada untada com óleo. Então agora você vai polvilhar o amido, tá? Amido de milho. E tem que ser uma camada grossa de amido, tá? Então você pode... você não precisa bater para tirar o excesso. É bom que tenha excesso de amido. E agora você pega o seu lindo e brilhante maravilhoso marchinelo e coloca aqui. E agora você espalha com cuidado, tá? Você não pode deixar ele ficar esfregando muito no amido. Então tem que espalhar com muita delicadeza, tá? Para ele não absorver o amido. Lembrando que você já pode comer assim também. Ele mole porque o marchinelo não precisa ser de cortar. Agora você vai levar a geladeira para ele dar uma endurecida, tá? Pode ser aberto assim. E no dia seguinte, eu deixei até o dia seguinte para ficar mais sequinho. Ficou então na geladeira. Agora você passa... você põe amido na sua bancada. Aqui eu vou pôr na tábua. E você vai precisar também de uma faca untada com óleo. Desenforma... e corta. Se estiver grudando a faca, então você passa amido também. A cada corte passa um pouco de amido na faca. Que vai ajudar a não grudar. E agora você precisa passar amido em todos os lados. E depois que você passou todos pelo amido, você dá uma chacoalhada assim... Para tentar tirar um excesso de amido. Tá? E vai pondo num prato. E agora você leva a geladeira. Deixa lá para secar mais um pouquinho. E prontinho. Tenho esses e tem esses aqui que eu cortei um pouco maior. Tá? E depois que eu passei amido nele todo, eu deixei na geladeira umas 5 ou 6 horas ainda. Que era de manhã e agora está tarde. Então, olha, o amido é importante para secar, né? Cria uma barreira e aí fica sequinho, né? Porque dentro é bem macio. Mas aí por fora fica essa casquinha de amido, ó. Não solta mais, olha o barulhinho. E fica assim. E agora é só você usar em receitas. Ou comer assim mesmo, tá? É isso aí. E antes que alguém pergunte, dá sim para tostar, tá vendo? Tostei na chama do fogão.